Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Agropecuária Estância 18 de fevereiro já tem os professores para se apresentar e dia 21 os alunos. Carmen, para o pessoal de casa um pouco, como é que está essa nova gestão hoje, primeira semana, fechando na direção do Patrícia? Então, boa tarde comunidade, boa tarde comunidade TAPES, comunidade escolar. É bem isso que tu falou, Feijão, a gente está lutando contra o tempo, já que esse ano as aulas começarão bem mais cedo e a gente tem tanta coisa para fazer, que é isso que dá a ideia de que o tempo é complicado demais. Mas nós já começamos, eu e a equipe, nós já começamos nessa empreitada desde o dia 2 de janeiro, e tentando organizar, tentando primeiramente arrumar as questões estruturais da escola. A escola, como a comunidade toda sabe, foi reformada, coisa de 2, 3 anos, eu não tenho a data exata, mas a obra deixou muito a desejar. Eu acho que toda a comunidade lembra que a escola tinha problema de chover dentro antes da reforma, depois da reforma ela continua chovendo dentro, e a gente precisa arrumar isso. E detectamos alguns dos problemas que fazem com que chova dentro, que é a questão de telhas, falta de telhas, de cumieira que não foi realizada, ou se foi realizada, aconteceu alguma coisa que acabou se deteriorando num prazo tão curto. Então a gente está arrumando isso, organizando as salas, a questão da infiltração de umidade que faz com que o reboco caia inteiro. Então isso a gente está fazendo concomitante ao início do período das matrículas, que começaram no dia 2 de janeiro e vão até o dia 18 de janeiro. Então até aproveitar o espaço para chamar a comunidade, os pais que ainda não decidiram onde seus filhos vão estudar, a escola Patrício está abrindo as suas portas, esperando esses novos alunos, para que juntos a gente possa fazer essa caminhada de reconstrução dessa escola, que é tão importante para a nossa comunidade, haja vista que é a única escola de ensino médio que nós temos aqui. Então é extremamente necessário que ela se mantenha e que ela se mantenha com qualidade para que ela possa atender as necessidades de quem nos procura. E inclusive tem algumas imagens aí já, mesmo com uma semana só que vocês estão aqui já trabalhando, já estão sendo feitas as reformas, pode ser que até o dia 18, dia 21 não esteja 100% pronta, mas já está sendo feita em melhoria dos alunos. Sim, com certeza. O que a gente detectou? Que havia uma falta de funcionalidade na escola para atender esses alunos. E a gente está fazendo isso, a gente está tentando, durante a campanha os pais solicitaram muito uma atenção aos alunos de séries iniciais, aos alunos de CATE, né, que eles pudessem ter um espaço específico para eles, não junto com os alunos maiores, como a questão de banheiros separados, enfim. Então a gente já está aqui, já está trabalhando em prol disso. Assim como tu dissesse, dia 21, a gente não vai ter a escola como nós gostaríamos, até porque além da falta de recursos a gente não tem tempo para conseguir fazer tudo aquilo que a gente está fazendo. Uma coisa que a gente já está fazendo é arrumar a questão do vazamento, né, das infiltrações de água, porque nas próximas chuvas isso já não aconteça mais. E organizando, reorganizando as salas, para justamente que essa escola tenha uma funcionalidade. Não fique, eu preciso de um documento lá na secretaria, então eu tenho que ir lá no outro prédio, né, para buscar. Para mudar a sala. A gente está, vai mudar a logística da escola também, para que tudo funcione, né, para que não seja tão demorado sair de um lugar para o outro, para às vezes conseguir só uma assinatura. A nossa preocupação, por exemplo, também na estrutura, nós temos uma secretaria que não tem sequer telefone, nós temos um telefone na escola, que é esse que está aqui na minha sala, então qualquer ligação tu levanta, tu sai, não tem um ramal, não tem nada. Então, são tantas coisas, mas coisas pequenas que a gente pode organizar, às vezes não necessitando de muito recurso. O portão, né, o portão eletrônico da escola, que não funciona, que fica aberto, porque tem uns reparos que deveriam ter sido feitos e a luz já se deteriorando com o tempo. Então, essas coisas, esses detalhes, que são tantos, né, mas pequenos, que é possível de se fazer, são grandes recursos, porque nós não temos nada ainda. Eu queria perguntar agora por isso. E também tem a questão da transição de governo agora também, né, até mesmo o contato com as coordenadorias, assim como também estão em transição, também dificulta logo nesse início, né, Carla? Com certeza. Embora a 12ª coordenadoria, pelo menos, toda vez que eu ligo pra lá, elas me atendem de pronto, e tu vê, assim, um interesse muito grande em querer ajudar, em querer que as coisas funcionem, né, amanhã mesmo estou indo até a 12ª pra resolver também muitos problemas. Então, assim, é aquilo que a gente sabia que ia ter, nós sabíamos que ia ter muito trabalho. A gente já estava preparado, né? A gente já estava preparado, embora, assim, como eu te disse, já havia te dito antes, a gente entra às 8 horas aqui, a gente sai 8 horas da noite, a gente não vai em casa almoçar, a gente está direto aqui na escola, tá? Mas eu te digo que a gente está fazendo isso com um ânimo muito bom, muito grande, a gente quer isso, a gente queria aquela escola que a gente imaginou, a gente queria conseguir começar a trabalhar pra que ela realmente aconteça, e a gente está bem engajada nisso. E também deixar um pedido, que a escola está fazendo muitas coisas aqui com a ajuda de voluntários, né? Então, pra quem quiser da comunidade vir ajudar, fazer algum... De repente está de férias, ou de repente tem alguém que possa, né, vir dar um auxílio em alguma coisa elétrica, tem pontos aí que estão sendo colocados novos ali, como vocês podem ver nas imagens. Então, quem puder vir dar um auxílio, a escola também está de portas abertas. Com certeza, e a gente aceita de bom grado isso, inclusive antecipo agradecimento, se alguém quiser vir até a escola, nos ajudar, nós temos um monte de coisa, limpeza do pátio, limpeza da própria escola, a escola está precisando de uma limpeza muito grande. Amanhã eu vou, eu tenho que ver junto à coordenadoria essa questão da detetização da escola e da limpeza da caixa d'água, né? E aí daqui a pouco, talvez eu vá mesmo precisar também nesse aspecto, assim, uma ajuda. Então, se a comunidade puder nos ajudar, nós estamos aceitando todo tipo de ajuda, toda ela é bem-vinda, porque eu acho que de um modo geral essa escola, ela faz parte da história de táxis e eu tenho certeza que quem ainda não, quem já, a maior parte da nossa população já estudou e tem uma boa parte que ainda não estudou, mas que possivelmente ainda vai chegar. Quem estudou tem filhos que vão estudar ou vão estudar? Quem estudou tem filhos que vão vir, enfim. E a gente está querendo preparar essa escola para eles, assim, né? Ou até para aqueles que não estudam mais. Bah, eu estudei naquela escola, que legal, tal, saber que ela está bem. Eu estudei. Exatamente. Então, ver essa escola bem, novamente, é uma coisa que vai me trazer uma satisfação imensa. Desejar uma boa sorte para ti, para toda a direção nova da Escola Patrícia, e que os ventos sobrem, a sua favor, sim. Ah, com certeza. E trabalho, assim, a gente está, porque é aquilo que eu te disse, Feijão, a gente tem quatro pessoas na direção, mas nós temos um grupo de apoio muito grande e eu quero aqui, de coração, agradecer a todos esses colegas que, assim, têm se mostrado com uma disposição muito grande de nos ajudar e estão nos dando apoio com ideias, com sugestão, com trabalho, o pessoal vem aqui, o pessoal faz, o pessoal mesmo em período de férias. Então, quero agradecer a vocês de coração. Eu acho que junto a gente vai fazer isso, como a gente tinha sonhado mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí